Aleluia, você me acompanha? Em João capítulo 16, Jesus disse que quando o Espírito viesse, versículo 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha aqui para mim. Eu ouvi tantas pessoas que quando falamos desse assunto, elas param. Elas dizem que quando o Espírito Santo vier, nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Como se esses três fossem para nós. Um bolo. Como se tudo estivesse junto. Tudo. Como se o pecado, a justiça e o juízo fossem para o crente. Mas graças a Deus, Jesus continuou. Porque Jesus previu que pessoas se levantariam contra a graça. Assim Jesus explicou o melhor. Do pecado. Pecado no singular. Porque os homens, não eles. Ele falava com os discípulos. Perceba que ele fala com os seus discípulos. O Espírito Santo convencerá do pecado porque os homens não creem em mim. Não fala de você. Todos nós que somos salvos, somos novas criaturas, participantes da natureza divina, fomos convencidos do nosso pecado uma única vez. O pecado da descrença. Esse é o único pecado que o Espírito Santo nos convence. Mas o problema é que o sistema de teologia que temos ensina as pessoas que o Espírito Santo aponta as suas faltas todos os dias. Todos os dias ele aponta faltas. Certo? Todo dia ele fica perturbando você. Quando você fala alguma coisa errada, quando você erra em algum ponto, ele aponta para você. Isso não é Bíblia. Porque eu vou mostrar na Bíblia o que Jesus disse. O Espírito Santo não convence você dos pecados, crente. Ele convenceu uma vez, antes de você ser crente, do pecado de não crer em Jesus. Mas depois de crer em Cristo, ele convence da... Veja o texto. Da justiça. Porque eu vou para o Pai e vocês. Essa mensagem é para vocês, discípulos. Fala com você. Não me verão mais. E porque não me verão mais, não verão a minha aprovação, meu sorriso, minha aceitação. Precisam saber que são justos pela fé. E o Espírito Santo foi enviado para habitar em você e convencer você da justiça. Raramente alguém prega isso. É raro ouvirmos essa pregação. Ouvimos dizerem, eu acordei hoje, estava do lado errado da cama, não estava me sentindo bem. Eu estava de mau humor e dei um chute no meu cachorro. Fui muito rude com a minha esposa. Ela me falou com carinho. Eu fui rude com ela. Estava atrasado. Entrei no meu carro. No caminho, estava com raiva. Fiz alguns gestos com as minhas mãos. Porque alguém me cortou. Descobri que era meu patrão. Corri atrás dele. Ele disse algumas coisas para mim. Pela primeira vez, eu respondi para ele. Falei duro com meu patrão. Foi um péssimo dia. Naquela tarde, o Espírito Santo me convenceu de todos os meus pecados. É isso que você escuta. Esse tipo de pregação. Eu fico triste. Você não ouve a mesma história. Levantei mal-humorado, sutei o cachorro, falei mal com o meu patrão. Eu ouvi o Espírito Santo e me senti muito mal pelo que eu havia feito. Mas o Espírito Santo me disse que eu ainda sou a justiça de Deus em Cristo. Meu coração derreteu. E subitamente, a grama apareceu mais verde. Um céu mais azul. Meu humor estava ótimo. Pessoas amadas amam. Subitamente, toda amargura e desencorajamento e depressão desapareceram naquele momento. Mas não escutamos isso. Você sabe por que não escutamos? Porque isso não é pregado. Nós atribuímos ao Espírito o lugar de acusador, de perturbador, que está apontando o dedo para os pecados. Mas o Espírito não é assim. Quem me convence, então, que eu errei, pastor? Você se convence. Quando você erra, o seu próprio Espírito diz que você errou. Não o Espírito Santo. Não é Ele que diz. Jesus disse isso. Você sabe quando erra. O seu próprio Espírito diz. Às vezes, às vezes, a sua esposa. Às vezes, até a sogra. Certo? Assim, você sabe quando você erra, mas não é o Espírito Santo que diz quando você erra. Você me acompanha? Ele lembra você que permanece sendo a justiça de Deus em Cristo. a justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus em Cristo.